Volta, já estamos aqui dando início ao programa. Alô, metrô, alô, Sarará, tudo certinho? Alô, Ginobelo, tudo certinho? Tudo certinho? Opa, tá bonito, hein, o estúdio, hein? Tá bonito o estúdio hoje, hein? Que maravilha! Tá bonito o estúdio hoje aqui, a rapaziada do grupo Vem Que a Samba já está aqui com a gente. Vem Que a Samba tá na área. Você que tá chegando aqui na nossa transmissão, dá um salve aí pra rapaziada do grupo Vem Que a Samba, uma salva de palmas. Vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir! Que maravilha! É, o Gil aqui com a gente. É verdade! E aí, rapaziada, tudo certinho? Tudo certinho aí? Tudo certo. Dá um alô pessoal que tá assistindo vocês aqui nessa câmera aqui, ó. Tudo certinho aí? Se apresenta aí pra gente, pô. Como é que é Samba? Estamos na casa, graças a Deus, ficamos bem. Estamos aqui, primeira vez aqui na Rádio Nova Metrô. Espero que todos curtam, acompanhem o nosso trabalho. Estamos em peso aqui, viemos com a caravana completa hoje. Temos o Rubinho, o Eric, Badá, Bruncão, Raidão, Jonas Nery, Fábio, eu, Lázaro e até a produção, Mosquito, Danilo. E era tudo pra gente aí pra empregar o melhor pra vocês. Tá aí, gente, tá aí, rapaziada do grupo Vem que a Samba já está aqui no estúdio. Então uma ótima tarde pra vocês, 17 horas, 13 minutinhos, temperatura agora na capital gaúcha é de, deixa eu pegar aqui, 16 graus agora em Porto Alegre. Máximo hoje vai de 18, não pegaram os 11, né? Não pegaram, hein? De manhã tava 11. Ah, onde tava? É, de manhã tava 11, exatamente. Pegaram os 11, assim. É, final de semana aí que vai tá melhor, mas amanhã, quando acordar amanhã, tomando aquele cafezinho, vai tá 10 graus amanhã de manhã pra ti. Ó, já tem longe o Júnior, hein? É. É, Júnior, a Carol tá sendo lindo só. Ó, ó, moral, rapaziada, hein? Ó. Aí, Carol, beijo. Pessoal aí vai chegando, parabéns, rapaziada. Fala aí, Lucas Lima, curtindo a Rádio e o Metrô aqui, ó. O Júnior, parecido, tá mandando um abraço aqui pro Lucas Lima. É. Tem aqui a Carol também, chamando eles de lindos. Eles que são demais, diz aqui também a Bi, Maf, curtindo a gente. A Dani tá curtindo a gente aqui também, meus meninos. A Vanessa Nery também tá com a gente. A Carol do Samba do Zanato está na área, também, beijo, tamo junto. Que legal, gente. Vai chegando e vai mandando o seu alô, que estamos aqui diretamente de Porto Alegre, hein, Sara? Tá faltando só uma pessoa pra aparecer aqui. Ah, Julinha Vibra. É, hoje tem, hein? Alô, Julinha Vibra. É, Julinha. Tá curtindo a gente aí, né? Tá aí. Gente, programa Alô Metrô, de segunda a sexta, a partir das 14h até as 17h, a 17h, inicia a segunda edição. Sempre a gente traz aqui algumas entrevistas, né? Inclusive, dia 10, saiu pra o Flyer hoje, a Marvila vai tá aqui com a gente, dia 10. E eu queria começar a entrevista aqui com o som, rapaziada. É verdade. Queria começar botando tudo pra cima aqui pro pessoal que tá curtindo aí em casa, pra gente mostrar o que que é o Vem Que é Samba, rapaziada de São Paulo, chegou ontem em Porto Alegre, tem uma turnê que já já, vou até botar na tela aí, ó, pra você sentir como é que vai tá a turnê aí, ó. Tem Rádio Conceito, tem La Santa, tem Arena Sport Bar, tem Pagode do Perica, tem Espetinho hoje, tem... Espetinho é? Teve hoje, amanhã. Ontem foi Gazeta, né, já fizeram entrevista ontem aqui também. Vai ter Samba dos Danados aí também, que eu tô sabendo. É. Mas vamos lá, vamos mostrar o que que é o Vem Que é Samba aqui. Rapaziada, sejam bem-vindos a Porto Alegre, mostra aí o que que é o Vem Que é Samba, que a rapaziada tá curtindo muito aí já na internet. Bora lá? Sim, bora. Aê, vambora. 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 Aê, vambora, rapaziada. Aê, vambora. Vambora. Aê, vambora. Bora lá, depois o final da linha. Aê, vambora. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio, nem pago a loteira. Não, 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 não. Ah, sou negro e a nega é rainha. E a comunidade se amarra na minha, minha. Sou considerado amigo, irmão. É por isso que eu moro lá, depois o final da linha. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio e nem pago anotel Ah, sou nego eia, negaria E a comunidade se amarra na minha, minha Sou considerado amigo e irmão Olha o breque, é lá na esquina Depois o boteco do China A rapaziada fica de butuca E sempre ligada na situação A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não entra ladrão, não, não Casa de malandro, casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão, não, não Casa de malandro, casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Não é taladrão É por isso que eu moro lá Caraca, velho Esquentou Agora esquentou Coisa linda Grupo Ansiedade aí com a gente na live Diego Ferraz aí com a gente na live também Bora, que foguete Não tem ré, diz aqui a Rô Tá curtindo a Rádio do Metrô também Deixa eu colocar minha trilha aqui Deixa eu botar tudo em ordem aqui, gente Que sonzeira Sucesso, professor Ronaldo Dessa rapaziada Que isso, hein? Que isso Gente, vamos lá Chegou Vai mandando o seu alô Já já tem sorteio aqui Pra você curtir o show Samba da Beira Que vai estar acontecendo Dia 11, véspera do Dia dos Namorados Vai estar rolando É verdade E a rapaziada do Vem Que Samba Vai ajudar a gente aqui A fazer esse sorteio Mas vamos lá Eu ia pedir pro Lázaro Só botar um pouquinho mais pra cima O Mickey aí, Lázaro Aí pra ti Aí, isso Pra ficar pertinho aí E eu quero conhecer a história Dessa rapaziada Acredito que todo mundo Tá aí na live E quer conhecer um pouco mais Quem é o Vem Que Samba Vou botar a câmera na turma aqui E vamos falar um pouco Do som da rapaziada Fiquei sabendo que o grupo Tem pouco tempo Mas fala pra gente aí É, eu vou dar a largada aqui Mas vocês vão me ajudando aí, rapaziada Vai falando aqui É, o Vem Que Samba Ele começou com um projeto Chamado a 490 O projeto chamava-se 490 Era no Bar da Pampas Do Marcelo A gente chamava diretoria Alô, Marcelinho, beijo O projeto ele já tinha O projeto 490 Só que era um catado Aí ele trocou os músicos Tudo e ligou pro Badá Falou Sempre o Badá Eu não sei se é hora De ligar pra música Mas beleza 7 horas da manhã Ligou pro Badá Ô, Badá Tem um projeto aqui 490 Tô precisando juntar um time aqui Fazer um time Aí o Badá chamou Ele falou Ó, você quer um time? Eu já tenho Se quer um time eu já tenho Já tem a cabeça Já com um No sério Mas tem que ser do nosso jeito Aí ele falou Não, beleza Aí o primeiro Sempre Todo o campo que eu Vou fazer por fora Chamo o Scar O Lázaro Já me chamou Aí já chamei o nosso Querido aqui Sim O Rubinho O Lato Aí Foi E ele também Tinha uma galera Que já conheceu também o Eric Sim Chamou o Eric Chamou o Jorge Aí com o passado o tempo Entrou Raidão Olha aí Aí levantamos algumas bolas Aí falou o Fabinho Falei Opa Aí o todo mundo Ô Fabinho 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 Isso foi meados de que? 2020 Agora na pandemia? Não Foi bem antes Então o grupo não tem dois anos Então É que o grupo Quando a gente decidiu O projeto não se deu antes Vamos virar grupo Dois anos Mas já tinha uns três anos Já rolando o projeto Então toda a gente Estava uns cinco anos juntos Saquei Saquei Que parte de São Paulo Vocês são lá? Zona Sul Tudo Zona Sul? Tudo Zona Sul Ele é um pouco mais afastado Que é do Grajaú E o resto é tudo ali Pirapaurinha Capão Redondo Tá Inclusive Afastado de verdade Com força Grajamunda Nós chamamos Sim É o príncipe de Grajamunda Vai dar Aí fala pra gente Aí como é que virou Essa ideia De projeto Virar grupo Como é que foi? Isso foi na hora Porque a gente Toda quarta Graças a Deus O pagode era muito lotado Muito cheio E o pessoal Pô, vocês tem que tocar Vocês tem que tocar Vocês tem que tocar Aí nós entramos nessa Aí o Lucas Acho que arrumou O primeiro pagode Foi você, não foi Lucas? Aí que foi no Fulano's Bar Na inauguração do Fulano's Bar Inclusive Mandar um abraço Pra rapaziada lá Que fortaleceu Até os clipes que a gente tem Foi feito lá O Gil, o Samuel Rapaziada Mas antes na verdade Nós éramos convidados Pra fazer festa Festa de aniversário E tal É Deixa eu mostrar aqui A rapaziada Ainda como um projeto Mas a gente começou A perceber que É, fizemos algumas festas Na verdade Mas aí na noite mesmo Foi primeiro no Fulano's Aí saiu o Fly Tudo Inauguração da casa Aí a gente tocou Aí a galera Veio dentro Aí a gente olhou Com a cara do outro Falou Mano Não é Deixa eu botar a câmera minha Não é aquele vídeo Que viralizou Aquele vídeo Da roda de samba Ali já existia Já existia Ah, entendi Entendi Aí como é que entra aí Também a história Eu conheci o grupo Através do Leite Moça Aí como é que foi Essa situação Essa linha do tempo E até pra gente entender A chegar naquele vídeo Chegar o vídeo também Do surdo Como é que foi Esse trajeto aí Não tinha música autoral ainda Como é que foi Fala pra gente Não tinha nada Não tinha nada Na verdade o vídeo do surdo Do Badá Nem era com Vem que é samba ainda Era Badá Foi antes Sério? Que viralizou Foi com o Badé Era É Era Entendi E foi o que viralizou Foi antes E nós já estávamos juntos Caraca É Ali a gente rodava Rodava Quando via Tava no mesmo lugar Acho que era Deus Vocês tem que ficar juntos aí Que Badé Deixa eu mostrar pra rapazes Deixa eu mostrar pra quem tá em casa aqui Fala Vamos falar os nomes aqui Por favor Vou começar contigo aqui Do violão E a gente fala pra todo mundo aqui Quem são os integrantes Que estão aqui com a gente Mostra aí pra gente Por favor Fabinho Fabinho Lázaro E o restante lá Quem é? Jonas O Jonas Lucas Lucas Badá Eric Rubinho Esse aí E o Sarará tá aqui também Já dançou aqui A câmera não pegou Mas o Sarará já dançou aqui Opa Gente Quero mandar um abraço aqui Pro pessoal que tá com a gente Quarta 90 Era top Por que a era? Acabou? Acabou? É porque era na época do projeto Tá Mas aí Fechou lá também Ah entendi Mas tá aqui Quem tá falando aqui que era top É a Vanessa Vanessa Nery Falando aí Zona Sul Ah lá de quarta-feira Todo mundo parava Era maravilhoso Toda quarta-feira Caramba Passaram por nenhum grupo Passaram por nenhum grupo? Sim Quem? Todos Todos Pô fala aí Pô daqui a pouco a gente tá com um cara aqui Que fez parte de um grupo Todo mundo veio rodar Pedindo bis Pedindo bis? Olha aí Os três Caramba Pedindo bis O que mais? Eu não toquei com muita gente de nome Porque eu tinha minha carreira solo Ah Aí eu sempre toquei com um outro Aí depois eu gravei Comecei a tocar solo E aí parei pra ficar com quem? Fez com quem? Ficou com o Refla Refla Olha aí Refla Estourado aqui Estourado Mas ele é novinho Ele não pegou o Refla Refla né Pegou? Ah Outra formação O Refla estourou aqui Estourou aqui Estourou aqui Aqui era a febre Os caras fizeram foi muito sério É o toque de Vinal E depois o Refla Os dois Então tá gente Vamos fazer mais um som aqui Boa Demorou Com vocês aí Vamos fazer mais som O pessoal que vai chegando com a gente Vai mandando o alô Estamos aqui com o Venkia Samba Bombando a nossa live E coraçãozinho por favor Vai mandando coraçãozinho aí gente Banda coração Com vocês rapaziada Bora lá Banda até a primeira de trabalho né Que saiu tocando aqui Eita Vambora rapaziada Bora lá Vambora rapaz Vambora rapaziada Você também gostou e o sorriso ali surgiu Também me ganhou, te levei pra galera Mandei um papo pra escolher as suas opções Você tem todas Fica ao seu critério, suas intenções Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Também, eu tô amando e sei por você Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Também, eu tô amando e sei por você E aí 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 Segura Segura, 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 segura baixinho, segura baixinho Só cuidado pra não quebrar nada Olha o copo aí, cuidado O Badal é o seguinte, lançamos agora Vem que é samba ao vivo em todas Aliás, o nosso canal no YouTube Tá no bloco 6 O Badal dança maravilhosamente, churro, pega isso É a melhor coisa Pra gente ensinar o refrão Pra dar Mansinho pra galera entender Tá bom? Tá bom? Vamos embora Vamos embora Tranquilo, tranquilo Vamos embora Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Também Eu tô amando e sei por você Vai Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Também Eu tô amando e sei por você Agora, agora é sério Agora é pra valer Agora já pegou Agora Me caiu o Goibachobi Agora é sério Com força Na força da bomba lá Sim, mano Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Eu tô amando e sei por você Se é amor, pode vir que tem Se for atração, pode vir que é meu amor Eu tô amando e sei por você E Ele Ne! E Ele Ne... Deixei com você E Ele Ne... Deixei com você E Ele Ne... Deixei com você E Ele Ne... Que é samba aqui na Rádio 2 Que coisa louca, gente! Explodiu Que energia Vem comigo Eu tenho que falar Caraca Que legal Tem que dançar com nós domingão Vamos embora No audiovisual Essa dancinha não existia Já tinha essa dancinha Tem essa dancinha no audiovisual No novo né Que isso Mas eu faço um passinho meio tiktok Na verdade eu vi Parabéns Parabéns Coisa linda Vem que é samba aqui no estúdio da Rádio ao Metrô Rapaziada de São Paulo chegou ontem Já fez a Rádio Gazeta Está aqui com a gente no estúdio da Nova Metrô Amanhã tem Rádio Conceito Hoje ainda tem Espetinho Espetinho e JP Parabéns ao Anderson que fechou essa turnê com a rapaziada Espetinho e JP Vocês vão conhecer antes de mim Estou falando anuncio direto aqui Espetinho e JP É bom lá Não foi lá ainda Já foi? Já foi Abraço aí pro Tiago inclusive Tem cara que vai passar de lugar né Deixa eu ir devagarinho Rádio Conceito amanhã também Lá com o nosso amigo Kleber Lassan Santa também vai estar se apresentando No Arena Esporte Bairro Junto com o Piração né Isso Pede que o Pira toca aí Vai estar bacana Vai vai Vocês vão gostar hein Vocês vão conhecer o Tute Quando o Tute abrir a boca Vocês vão tudo se olhar Você já conhece o Tute? Não Não Quando o Tute começar a cantar Vocês vão falar Pô o Junto falou ontem Cantor do Piração Top E Pagode do Pirica também Vai ser no sábado Esse show Alô Marquinhos Vocês vão gostar também Pagode pega fogo lá Você vai dar sábado lá? A gente vai dar uma olhada lá É Em 2015 Eu fui num Acho que foi o último show Assim com o Ricardinho No Pedindo Bis Foi lá Era o Era o Pedindo Bis Com o Ricardinho Leite Moço Rodrigo E Sidney 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 Violão Aham Foi Eram quatro integrantes O Dine já tinha saído Foi lá no Pirica Óbvio Quando vocês chegarem lá Também fala que Conhece a rapaziada Do Pedindo Bis Que o Marquinhos É muito fã Muito fã Qual é o nome do músico Que veio com o Pedindo Bis Aquela vez Ele era do Unidade na Pegada Toca pelo Esse aí Esse veio aí Esse mesmo Esse mesmo É muito brother Do Dono do Pirica Lá onde vocês vão tocar Marquinhos Sérgio Berto e Marcelo Os três lá São fera Tá aí 17 horas 22 minutos Deixa eu atender o pessoal Que tá aqui com a gente Boa tarde Pensa numa música aí Comercial Pro pessoal saber O nome dela Que daí eu vou fazer O sorteio duplo Aqui pro pessoal Curtir o Samba da Beira E aí Eu vou botar pra vocês Vocês vão cantar E o primeiro a falar O nome dela Gente só tem que ser De Porto Alegre Região tá O pessoal de São Paulo Aí não pode participar A não ser que Que queira vir Exatamente É dia 11 O melhor que nós temos Vai SP aí A Natália Curtindo a gente Também chamaram O Fabinho de bonito Aqui É verdade Eu vou tentar achar É Fabinho Ganado hein Seu lindo Fabinho Seu lindo E gente Júnior tem que mandar O Badá aí Fazer a coreografia Infelizmente a gente não conseguiu Pegar aqui Mas registrei Viu gente Registrei no celular aqui Mas ao vivo A gente não conseguiu botar Nosso parceiro Vagina Almeida Com a gente Boa tarde Boa tarde Rapaziada Aí ó Vai Badá Aí ó Josi Reis Já conhece aí O Badá também Eu falei Celebridade né O pessoal já conhece Foi no Pagodeiro o vídeo Ou foi no Pagodeando Foi no Pagodeiro O Pagodeiro O Pagodeiro O vídeo que viralizou Cinco meses O vídeo Cinco meses Caraca Aí jogou no Face Jogou no Deu nada Aí quando foi o Face Sim Sabe quando Volta Essa volta Até eu olhei Falei Mas isso aqui Não é 200 mil Aí um dia eu cheguei Se eu acordei Minha mãe Tá sabendo que Essa baqueta Pô Não Ainda vai fazer um tempo A internet tá pegando O Pagodeiro Ih mano A internet é isso aí Manda um abraço pro Thomas Já conhece o Thomas Já conversou com o Thomas O Pagodeiro O Pagodeiro Já já Abraço pro Thomas É Tomás né Abraço pro Thomas aí Depois aí Eu fiz um Se cacaqueta Joguei ela Maluca Aí No tempo Aí eu fiz um Eu chamei Eu falei Agora também A posse é sair né Aí ele postou ou não Gostou Abraço pro Thomas aí Jéssica curtindo a Raja Metrô Salve Tio Johnny Tá aí o Boi 13 curtindo a gente aqui também Instagram né gente Vamos pelo Instagram Tenta imaginar Quem eu tô falando Aqui O Jonas Barrett O Boi era ele É O Jonas Barrett Tá aqui ó Meu primo é lindo Meu primo é lindo Fabinho A Vanessa Nery Tá aí Tá aí Tá aí A família fortalecendo aí Meninos Meu ingresso da beira Não recebi ainda Não O pessoal vai te mandar aí Viu Jô Esses não tão com a gente Eles tão com a produção Do evento O que mais Trampando ao som Da rapaziada Marquinhos Vereador Aí ó Marquinhos Vereador Curtindo a gente aí Diretamente de via mão Vereador de via mão Marquinhos aí Curtindo a Raja Na Metrô Botando pra Hoje a Sarará Me ajuda aí Que é muita mensagem Muita coisa aqui Anderson Nunes Curtindo a gente também Braço pra ele aí Acho que ele ia vir hoje Nós os meus estão chegando Junto contigo O que mais A Jéssica tá com a gente Pessoal Vamos fazer o nosso sorteio aqui Deixa eu só mostrar pro pessoal Que no próximo dia 13 Dia 13 não Dia 11 Dia 11 Vai ter Samba da Beira Edição especial Com Miltinho Márvila Vitor Lima E vou zoar E eu vou pedir ajuda Da rapaziada agora aqui Pra tocar uma música E você O primeiro a responder O nome da música Vai levar um ingresso duplo Pra curtir esse show Tá todo mundo querendo Esses ingressos A Nova Metrô Vai tá lá Vai tá apresentando O evento também No dia E eu vou pedir ajuda Agora pro Vem que é Samba Rapaziada A gente tem essas Primeira vez que o Vitinho Veio A primeira vez que o Ferrugem Veio E é muito legal Receber vocês hoje aqui Velocidade Energia Muito bacana Da rapaziada né Coisa linda Obrigado A gente que agradece Coisa linda Gente vamos lá Não precisa ser fácil Não precisa facilitar muito Pode vir com um lado B De Albergui Neto Azar né Azar Se vire Não não pode não Já ia vir A cara dele Eu filmei A cara dele Pode Não pode Com vocês aí gente Bora Dá um salvaio Boa sorte gente Primeiro a responder O nome da música Na live Vai levar dois ingressos Pra curtir samba da beira Dia 11 Essa é vacina Vamos junto Vamos junto Vamos morar Onde o sol Se esconde E te dar No bom Beijo Doce Com sabor De mel Fruta De Conte Não há nada Melhor Nessa vida Que é que o céu do mar No horizonte Pra você e eu Nosso romance Desde o outro lado Dessa ponte Teu olhar Me seduz Mas ainda Todo louco Pra ficar Contigo Eu prometo te amar Que tá meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Foi te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar nem pensar em te perder Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao teu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Eu tente dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Foi te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Namorar aonde O sol se esconde Vou dizer uma coisa Essa foi fácil Foi fácil Essa foi fácil Primeiro a responder aqui Foi o Wagner Deixa eu pegar o sobrenome dele aqui Ele sempre ganha aqui Wagner Almeida Wagner Almeida O primeiro a responder aí Beijo doce Vamos mandar parabéns aqui pra ele Vamos lá Foi muito fácil Foi muito fácil Facilitamos aí Wagner Wagner Chama lá no whatsapp 51980228228 Tá no rodapé aí da live Só chamar lá Que você vai receber os ingressos aí Ok A Débora Aguirre também respondeu A Josi Reis também tá aí com a gente Marquise Vereador também respondeu É respondeu Foi o segundo a responder Brito também tá aí com a gente Quer mais? Lezoca curtindo a gente aí também Que legal gente Que legal Todo mundo ligadinho aí na nossa entrevista E eu quero continuar aqui Esse bate-papo com a rapaziada Obrigado aí a todos que estão online aí com a gente Lembrando que a entrevista aí já vai estar a partir de amanhã Lá no YouTube pra quem perdeu Explodiu Ok 17h29 Rapaziada Vamos lá falar desse audiovisual Que Eu quero que vocês parem Falar agora um pouco desse Ao vivo que saiu antes Que é onde eu conheço vocês Um pagode cheio de gente em volta E vocês já estavam com uma música de trabalho ali E aí logo em seguida Vem o audiovisual Queria que vocês falassem desse audiovisual Um barzinho muito legal Gostei muito desse trabalho As cores da rádio Se tu parar pra ver Preto e amarelo Gostei de verdade desse audiovisual Aí me chamou muito a atenção A gente fez o pagode ao vivo A gente gravou em agosto de 11 de agosto 11 de agosto 2021 né Caraca velho Muito recente Tem um ano isso velho É A gente gravou ali Foi assim Foi num estalo A gente tava A gente tinha acabado de gravar 3 músicas E assim A gente A gente fala Eu gosto de falar pra esses caras Que é bom ser doido Às vezes Porque se a gente não fosse doido A gente não tava nem aqui A gente não tinha dinheiro pra gravar A gente pegou emprestado E fomos pro estúdio Gravamos 3 músicas Né Júnior Aí fizemos o arranjo O Júnior fez O outro menino fez um O outro fez outro Gravar no estúdio A gente mesmo que toca Então a gente só pagou o baterista Saquei Esse som que a gente enrola aqui hoje Que é Fica Sobretéria Abalô A gente só pagou o baterista O resto foi tudo nós mesmo E gravamos Aí gravamos as 3 músicas Falou Tinha que fazer alguma coisa Aí pintou a ideia Do fazer o ao vivo Mas também não tinha dinheiro Aí Vamos fazer em tal lugar Aí o cara Pô Mas se a gente fizer aqui Pô Esse negócio aí não vai dar certo Não vai ter que pagar isso Não tem dinheiro Nós já tá devendo as mãos E gravando no estúdio Aí Tinha o quarta noventa Falou Ô presidente Parada assim Que nós quer gravar Aí uma quarta-feira aí Que nós já tem nosso pagode Vamos fazer isso Vamos fazer Vamos fazer Gravamos 11 de agosto de 2021 Gravamos no dia Tava chovendo Um frio Um frio E nós ia gravar No espaço aberto Que ela tinha duas locações Uma fechada e uma aberta E o aberto era bem maior Aí no dia tava chovendo Aí corre com o palco pra dentro E monta lá dentro mesmo Falei Agora tem que ser Ou já vai fazer o que E cara Graças a Deus Deu tudo certo A fila tava lá Não sei ainda onde O negócio lotou O som saiu Tudo E aí gravamos Gravou em 5 de agosto Aí ficou guardado Tiramos um vídeo Acho que foi o que a gente Debrou Mas o trabalho em si todo Ficou guardado E aí precisava editar E fazer Que a gente conseguiu fazer Dar um gás no sono Levamos o áudio só pra mixar Não refizemos nada Deixamos um erro e tudo Falei Assim que o negócio toca Mandava um abraço pro Neno estúdio Neno tamo junto Sempre fortalece a gente lá Aí o Neno deu um gás no som Pá 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 Mandou pra gente de volta Aí a gente tava com o som E as imagens em editar Aí nós Putz, o que que nós vamos fazer Aí Acabamos que não fizemos nada Aí saímos pra rua Tocando, 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 tocando Aí Pintou a ideia de fazer os clipes Chamou o pessoal da Lifestyle Aí mostramos o projeto Que a gente já tinha as três músicas gravadas Que gravamos antes do Ao vivo Sim A gente meio Tem que soltar tudo com o clipe agora Que só a música não vai Aí fomos na Lifestyle Na Lifestyle Eles fizeram um plano lá pra gente A gente grava assim, assim, assado Faz a documentação Pra subir pras plataformas digitais Beleza Então vambora Vamos fazer Pum, fizemos Aí gravamos no Fulamos É, eu ia perguntar Esse é um bar? É Que é o primeiro bar que a gente tocou Quando a gente saiu Como Caraca Parece que Deus escreveu tudinho assim É Vai ser assim Vai ser Eu vou colocar na tela sem áudio Que eu vou botar na tela sem áudio Que o pessoal vê o que a gente tá falando Aí, gente Tá aparecendo na tela de vocês aí O áudio visual que a gente tá falando Vamos continuar Da hora Aí Falamos com o pessoal do Fulamos Os parceiros também Gil, Samuel O outro brother lá Não lembro o nome Falou Não, a gente abre aqui um dia na semana Vocês vêm e gravam Aí os caras da Dega Mandou bebida pra fortalecer O Silvinho Viram a Fundão A Dega da Fundão Aí fizemos um dia de semana Acordamos cedo Fomos lá com a Lifestyle E gravamos o clipe Aí fizemos o clipe das três músicas Fica sem critério Abalou E vem que é samba E vem que é samba Aí fizemos os três clipes Aí os caras falaram O Julho falou Pô, mano Sei não Acho que esse negócio dá bom Aí os caras da Dega Já chamaram a gente Falou Vamos fazer um trabalho Vamos fazer uma parceria Nós Duro, né Fazendo tudo Fazendo tudo Na raça Mas como é que é Essa parceria aí Porque choram as breves E tudo que vai fazer É sempre duro Tudo que vai fazer É só acumulando dívida Eu falei Opa, a parceria Vai diminuir a dívida Vai cair um pouco Quem for É Aí os caras chamou Nós fechamos com os caras Pô, aí Fechamos com os caras O que a gente fez Pegamos o material de vídeo Do ao vivo Levamos pra ele E o som Pra ele Sincronizar É, pra eles editar O ao vivo que a gente gravou Em 11 Sim Foi no teu aniversário Aniversário Chuma de bênção Chuma de bênção E aí os caras pegaram Editaram Aí Aí os caras Não queriam soltar por lá Aí quando os caras viram Falaram Opa Nós vamos soltar por aqui mesmo Aí fizeram Trabalho de edição Maravilhoso lá Dividiu Fracionou em sete blocos E enquanto a partida A gente já saiu Eles fracionaram em sete blocos Começou a soltar O nosso canal Tinha tipo Duzentos inscritos Hoje a gente tá com Quase mil e duzentos Você vê que Sem pôr dinheiro nenhum Não vou repetir Que a gente é duro Porque senão vai ficar chato Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ter nego oferecendo Sexta básica Aí Não Mix Não que eu não vá receber E aí Cara Aí os números Começaram a subir Aí os caras falaram Meu Agora não pode deixar o canal parar Tem os sete blocos Já vamos soltar os sete Aí já fomos pro estúdio Gravamos o audiovisual Dessas três Que uma lança hoje Que é a dose de emoção Então a que lança hoje Não é com esse cenário Que a gente tá vendo aqui Na balonça É um outro cenário Aí fizemos mais três Em outro cenário Que maneiro Dose de emoção Nossa estação E Qual que é a outra? Nós dois e a paixão Aí vamos soltar Uma cada sexta-feira Hoje sai a primeira Que é a dose de emoção Hoje é o que horário? Dezoito horas Dezoito horas Daqui a pouquinho Falta vinte minutinhos Estamos em contagem regressiva Boa Boa E essa vai sair Em todas as plataformas digitais Então gente Já salvem aí Na playlist de vocês E as composições Das moças de vocês mesmo? Não Põe o Saranabate aqui Que pergunta moça Demais Obrigado Tô aqui Fica a secretária do Dinho Souza Tá com o grupo lá agora Ideia Maluca Foi do Percepção A Balô A Balô é do Juliano Fernando Do Nova Evidência De mais outro parceiro E Vem que a samba Que é do Francis Gabriel Do Bate Fundo E do Danilo Também do Bate Fundo Que legal E essas três Que vem agora As três é do André Lemos Olha aí Essa primeira de hoje É o André Lemos Para o Cavalcante Aí a nossa estação É o André Lemos E Beto Sorriso Sorriso E Dele e Elise Henrique O André continua No Pedindo Bis? Não Saiu Saiu o Pedindo Bis Abraço pro André Boa rapaziada 17 horas 37 minutos E estamos com eles aqui Grupo Vem que é samba Rapaziada aqui Vai estar mais tarde Hoje no Espetinho Quer curtir o Espetinho hoje? Corre Lá que tu vai curtir Essa rapaziada Essa sonzeira aí Do Vem que é samba É Sucesso meu povo Vocês arrasam sempre A Kel Passo Tá curtindo a gente aí Ah minha esposa É É Tá o Lopes Também tá com a gente Tá Lopes Tá Lopes Toca a bala Boa Agora ela veio O Wagner tá agradecendo A rapaziada aí O Wagner ganhou Essa tá agradecendo A vocês aí Que legal Que legal Beleza Wagner Essa aí foi barbadinha né Wagner Ah não Deram pra ele né Um presente Deram Calma aí Se fosse dinheiro Eu ia até querer uma beira Gente tem o pessoal aí Fazendo uma pegadinha Porque a live A live que você tá vendo aí no Instagram Ela tem 20 segundos de delay O que a gente faz aqui Vai chegar em 20 segundos pro pessoal E a nossa A nossa transmissão no aplicativo E no site tem 3 segundos Então o que a gente fala Em 3 segundos chega O que o pessoal tá fazendo O pessoal tá escutando a rádio Aham E já responde Porque não tá chegando A tempo ainda A música Aí o pessoal Aí o pessoal vem Tá vendo em mim Falando As pessoas Como é que elas sabem Antes aí Eles estão ouvindo No aplicativo E já respondem no Insta Tipo no Insta Eu nem perguntei ainda E eu acho que o Wagner Fez isso aí Alô Wagner Tu tá malandro Alô Luciano Um abraço Meu parceiro Caio Dupan Curtindo a rádio a metrô Tatiana Lima Curtindo a rádio a metrô Todo mundo que tá ligadinho Amanda Santos também Tá com a gente Caio Vamos tomar uma marinha Já tomaram a Polar Já conheceram a tal da Polar A primeira coisa que a gente fez Ela é famosa lá em cima mesmo O pessoal fala Lá tem a Polar Lá no Rio Grande do Sul Que é Ah é Quem falou foi isso aqui O Lucão que falou Isso aqui Já tava com ela Tem umas duas semanas Que ele tá investigando O que ele vai beber É nosso A primeira coisa que ele fez Foi comprar a Polar De verdade De verdade Sério Eu não sei porque esse cara Não faz uma fábrica lá Vamos fazer nós Vamos levar daqui E a cerveja foi Todo mundo fala Todo mundo fala Inclusive Dá a base pro Igor O Igor que levou no avião É o Igor levou pro Rio Verdade Levou no avião E outra coisa gente Vocês já passaram ali na frente Do melhor estágio do Rio Grande do Sul Já passaram Quando vocês tão chegando Em Porto Alegre Vocês passam por cima Dele assim O estágio do Grêmio Já passaram ali Ainda não Mas tem o estágio do Inter Aqui também Tem o que tá na Série A Sul-Americana Dá licença Eu quero que o Silvio em casa Não quer falar de futebol Esquece Os times aí Dá pra falar aí Dá pra falar aí O que que é A maioria é corinthiano Quando vem aqui A maioria é corinthiano Ninguém nasce perfeito São paulino São paulino São paulino São paulino Eles tem problema Tem clássico domingo E o Júnior O mais normal que isso Tem clássico domingo São paulo Júnior também é São paulino Que legal Palmeirense nenhum Eita Palmeirense tá mal É palmeirense não É Tá aí lá atrás O Corinthians também Santista Mosquito Santista Santista Também Santista Caraca Fica impressionante Parada do O próximo depois dele Já tem 50 É difícil ver um Santista novo É difícil É o painel Apanhou muito Pra virar Santista É É Corintiano É loucura É que nem no Rio É muito flamenguista E no São Paulo É muito corintiano Gente vamos fazer mais um som Estão pedindo a baloa Aqui gente Vamos fazer É Nenê é parceiro Gente vamos lá Já vamos aí Nenê Já estamos separando As brasas aí Deixa eu botar a câmera Na rapaziada aqui O que vai sair Vai sair a baloa aí Vamos fazer Vamos fazer a baloa Gente a baloa Música de trabalho Tá tocando na Rádio ao Metrô Agora são 17 horas 41 minutos Vamos de grupo Vem que é samba Muito bom Tá ótimo Vamos embora Vamos lá Te perder, te deixar escapar, nosso fogo não pode apagar Eu e você, se entregar, deixa ler, deixa rolar Te levo pro céu, te levo pro céu Enlouquecer, te envolver, corpo no corpo, um mar de prazer Te levo pro céu, te leva pro céu Eu e você, se entregar, deixa ler, deixa rolar Te levo pro céu, te levo pro céu Enlouquecer, te envolver, corpo no corpo, um mar de prazer Te levo pro céu, te levo pro céu Pro céu Maravilha Gente, grupo vem que é samba aqui na rádio Vamos apoiar o dia Bom demais, cara Gente, deixa eu fazer essa pergunta Essa aí tá tocando lá, o pessoal pede lá no show, abalou Como é que tá essa aí? O pessoal tá pedindo ela na noite? Pede, tá bom Pede muito, fica seu critério e abalou Que maneiro As mais pedidas lá Que maneiro, cara É o que vai pegar vocês também, né? O pessoal vai lembrar de vocês e das autorais também Muito legal essa sacada de vinco muito autoral Tem isso hoje, né? O retrô tá tomando muito com O espaço aí, o pessoal tá se pegando aí É que o lance do ao vivo é bom pra ser visto, né? Isso Que a gente só vem com o autoral A galera chega uma hora Não busca tanto Não busca tanto Aí você vem com Mas é gravaçãozinha aqui Aí você solta o Essa é a fórmula, né? Essa é a fórmula Eu tava falando aqui que tá dando bate-bate De não ter mais Agora, quando eu te falei de lá do B de Almirto Já Porque falta isso nos ao vivo hoje, né? O pessoal tá vendo com muito comercial, né? Muito comercial E é difícil Vou te falar uma parada aqui que me surpreendeu O próprio Voxereno chama o Belo E canta Alô Gatinho e Pixote Eu tenho 35 Na verdade, essa música é de 86 Todo mundo se olhou assim Porque tava eu, Leandro Brito, pagodeiro Tava todo mundo do lado do outro Caique do De Propósito No dia da gravação E a gente não sabia o que que era Tipo, aí teve um cara aqui com 40 e poucos O Jailson Ele pegou e falou Isso aí é Alô Gatinho e Pixote do Zeca Então tem muita coisa aqui A gente não pega Por causa da idade E isso, alguns grupos estão vindo no gamê Enfim, ligando os fatos Melhor eu ir Que é algumas músicas que são mais comerciais Eles, quando fala de década de 90, né? Estão muito 90 até, né? Isso De 90 pra cá e só Exatamente Não buscam lá atrás Isso aí Muita coisa boa, né? Muita coisa boa Nossa senhora Eu queria falar sobre isso Sobre o que que tem nesses ensaios de vocês Quem é que tá montando Isso sempre tem no grupo Que monta, né? Essa parada Como é que funciona com vocês? Lá o negócio é meio bagunçado Porque a gente não ensaia, né? Então a gente sai tocando E a gente vai testando nos pagodes O que tá rolando Aí a gente já monta alguma coisa ali Que a gente, graças a Deus Lá hoje a gente toca muito A gente toca quarta Quinta, às vezes dois Sexta, dois Sábado, três Domingo, dois Então a gente tem tempo de testar muito Não tá mais duro então, né? É, não fala assim Que senão vão pensar Que a gente tem dinheiro Já mudou Pô, tão rolando Tão rodando legal Graças a Deus A gente tem tocado muito E aí a gente tem tempo De testar uma coisa aqui Outra ali A gente começou a ensaiar Agora tem um mês Aí a gente montou alguns blocos E aí a gente tá tentando Colocar na rua Mas a gente vai pôndo aos poucos Porque o que a gente já faz Já rola muito Então aí fica chato Se mudar de vez também Aí perder a galera Então a gente Tenta não perder o foco da galera Sabe? Que legal, cara E falou Lá do Belo Almeida Sai no show Lá do Belo Almeida? Sai Nos nossos pagodes Tem uns dois, três Na semana que a gente faz Que a gente senta Pra tocar, bicho É só quem tem mais de quarenta Quem tem menos Aqui pega Vai ficar voando Aqui pega Exatamente nesse jeito O que ele falou Ele fala que fica perdido Aí ele pergunta Tem breque? Aí ele já pega o repique E já faz assim Tipo e agora? É, pra ficar Quanto anos tem? Quanto anos tem? 24 24, cara É o bebê Você sabe que 24 É A idade da indecisão, né? Ainda não sabe ainda Se é linguiça Se é salsicha Confute, confute É, tá bem Tá bem Em cima do muro aí 24 anos, cara Que legal, velho Vai, vai, vai Vai ficar nas nuvens De vez em quando Um Almir, né? Tipo Almir tocou Pegou muito pouco Muito pouco Eu tenho 35 Eu peguei muito pouco Do Almir também Eu curti muito É? Eu curti muito Tem uma que o Badá adora Vamos fazer aqui? Vamos lá Isso Vamos lá Falou de Almir E nós não aguentamos Essa música é do Badá A gente já coloca Pra ele cantar O Badá é demais Inclusive Foi numa resenha Na casa do Leite Moça Tava eu, Leite O irmão dele, Chuca Beijo, primo E a gente tava Numa resenha O Lucas Lima Nosso primo também E o Badá Aí a gente começou A lembrar o Bigo Aí o Badá começou A cantar Cara, nós chorávamos Aí o Badá disse Você tem que cantar Essa música Nos bagunha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não Eu não vejo razão Para ser de mim Vou deixar de ver O amor Não se deve guardar E pede no seu coração O medo da desilusão Pois amar É se dá pra valer É se deitar nos caminhos Se fosse prazer Se envolver Deixa eu ver O sentimento Dentro de você E quem disser Que isso é fantasia É porque não sentiu O que ele tá perdendo Foi um prazer Se quer for feliz É um ator negro Sem matar de jeito Vá buscar Quem de parto Quem deu maluco Com certeza Há de ser Mas sou vencedor Essa mensagem Se vai dizer Vá buscar Vá buscar Vá buscar Vá buscar Que de parto Que deu maluco Com certeza Há de ser Mas sou vencedor Essa mensagem Se vai dizer Por Você é o meu Poder Vou Pra você Não deixe Vá Poder Você é o meu Poder Aê Gente Que loucura Que loucura Rapaziada Que energia Que energia Que legal Receber vocês aqui Mais um grupo Que com certeza Vai tomar o Brasil Amém E hoje vai bagunçar Desejando aqui Sempre sucesso Pra vocês Saúde Nessas estradas Nessa vida louca Que agora Só vai Podemos falar Que o grupo Tem dois anos Tem um ano De audiovisual O grupo Então Tem muita coisa Pra acontecer ainda Você já vindo Com o autoral Você já vindo Com o audiovisual Você já vindo Com a plataforma Funcionando bem Então é o caminho É o novo caminho Se a gente estivesse Há 20 anos atrás A gente tá falando De fazer um CD De fechar com rádios E FM De rodar o interior E vocês já estão Atingindo todo O público Espalhado pelo Brasil E desejar sucesso E outra coisa Essa alegria deles Nessa união Que continua sempre Tem algum parente aí? Tem alguém que é primo De alguém? Caraca Lucas Ele é primo Do Leite Mons Eu também Mas ele é primo Por pai de pai E eu sou por pai de mãe É Então a gente não é primo Caraca Que legal Parabéns Somos uma família Graças a Deus Tem dado muito certo A gente é muito unido Pra brigar Pra rir Pra beber Pra comer A gente é tudo junto Pra ficar duro também Pra ficar duro Inclusive a gente arrasa Isso aí A gente arrasa Caraca Que legal Essa rapaziada Hoje Daqui a pouco Daqui a nove minutinhos Vai tá saindo A nova música De trabalho Da rapaziada Qual o nome dela? Dose de emoção Dose de emoção Então fica ligado aí No Youtube É Pra você ficar Muito boa Ligadinho aí E já se inscreve Lá no canal De onde veio o nome Vem que é samba? Quem é que teve a ideia Do Vem que é samba? Lucas Lima É Acordei com o nome Na cabeça É porque a gente saiu A gente tinha o nome Projeto 490 Não era? Amigos da 490 Amigos do 490 Aí uma bagunça Cada um colocava de um jeito Amigos do 490 Projeto 490 Cada vai sair de um jeito Aí o dono da casa Que era o Marcelinho Dono Lapoves Ele ficou meio enciumado Mas aí o nome é meu 490 A nós é mesmo Mudamos o nome Vem que é samba Ah tá tudo certo Então se tiver aquela briga Aquela discussão Em casa Não é pagodinho Lá não Já se responde É Vem que é samba Vocês já estão respondendo Pra ir em casa Não lá é samba Porque tem isso né gente O que vai ter lá Que nem agora A gente tá divulgando aqui Renato da Rocinha Renato da Rocinha Quem vai abrir Resenha do cabeça Samba Cassius Félix Samba Tipo não vai ter Nada contra Mas é um tipo de festa Que vai estar acontecendo Vai ter samba E a rapaziada já Em casa Vem que é samba Que grupo é esse Só que lá Eles já meio que Já destacaram Já viraram um pouco Dessa chave A gente toca de tudo Toca de tudo Sai ferrugem Sai de tudo lá Tudo Que maneiro A gente não gosta de perder ninguém Entrou O que você quer ouvir Tá bom Vai ouvir Tem o pad que o Piratoca É isso lá Amanhã vocês vão estar lá O cara O pessoal chega com papelzinho Com guardanapo E pronto Vem que é samba Estava no dia Estava lá Pediram Sem compromisso E o Tuti Veio com Nascente Sempre que olhou Pra você Essa aí Da antiga Legal cara Parabéns aí Pelo sucesso Rapaz Eu mando um abraço Pro Danilo também Produtor aí Pra toda a turma Qual é o nome do outro produtor Esse trabalha Grande profissional também Diferenciado Diferenciado E o nome do outro amigo lá Qual é? Mosquito O Santista O Santista O Santista Gente a gente esqueceu Aqui ó Oi meninos A Suelen Nogueira Esqueceu um pessoal Que tá na nossa live Essa alegria contagia Coisa boa A Josi Reis Paty Ferraz Também tá com a gente aí Que legal gente Obrigado pela companhia Estamos aqui com A rapaziada do Vem que é samba Nego Eric Tamo junto aí Leandro Grupo todo de boa Tô na boa Sou fã Lole Aí que legal Que mais Leozinho Nosso parceiro Tá aí Leozinho também Sextoa Bia Rodrigues Curtindo a gente Mulherada hein Mulherada Segue vocês lá hein Segue Mulherada O melhor repertório Quem tá em boa Com certeza vai ouvir De tudo E curtir demais A energia deles A Dani Bebiano A Dani Bebiano A irmã Que legal Que legal Formigão Curtindo a gente aí também Gente deixa eu passar pra você Mais uma vez aqui A agenda dessa turma Hoje A rapaziada vai tá lá Ontem fez o Rádio Gazeta Hoje vai tá lá no Espetinho Daqui a pouco Já vai lá pro Espetinho Que horas no palco lá Danilo Pode falar pra gente aí Olha aí gente Cedinho hein Cedinho Nove e meia Você já vai tá acompanhando aí A rapaziada do Vem Que É Samba Amanhã tem Rádio Conceito Do meu amigo Kleber Ali perto do Shopping Total Amanhã também tem La Santa Amanhã tem Arena Esporte Bar Juntamente com Piração E amanhã tem Pagode do Pirica Sábado aí Então a rapaziada vai tá fazendo esse samba Alô Pirica Lá também vai explodir É louco um pouquinho Segunda-feira Já voltam pra São Paulo Sete horas da manhã Sete horas da manhã Já tem show na semana lá Já Aí aí é o Danilo Como é que tá Aí já chega Já chega tocando já Olha aí ó Quinta, sexta, sábado e domingo E domingo Samba dos Danados Já tá Como diz Danilo Sujeito a alterações Sujeito a alterações Por favor Ele mete essa Manda um abraço Manda um abraço pra patroa Por favor E manda um abraço pra cá A patroa do Samba dos Danados Que não vou apanhar Quando chegar em casa Ah é, como é que é O Samba dos Danados No domingo às 14 horas Estaremos lá Viu cara Vamos contar de tudo Vem que é Samba Ó tem show domingo também Na Samba Comunidade Vai tá acontecendo aí Avenida Bento Gonçalves 4301 Em frente a PUC Então domingo tem show também Tem show também Deixa eu botar Deixa eu botar na tela Aqui pro pessoal Nós vamos embora na segunda Que legal hein gente Ó tá quebrando Amém Para tudo Amém Para tudo Olha adivinha quem chegou A Julinha Vibra Alô Julinha Alô Julinha Julinha A gente precisa explicar aqui O porquê dessa situação Do Sarará A gente toca um grupo aqui Ai Julinha Gostei desse hein Julinha É meu número É meu número e tal Gostei dois números Tem oito aqui Para te descer Para descer aqui Tem oito números hoje Aí ela chegou agora Na nossa live Ela é fã Quando ela é fã Ela é Julinha Vibra Porque tem um grupo aqui Chamado Vibração Em Porto Alegre E ela é fã Do Maurício E ela agora Ela é fã do Razão Do Claudinho Conhece o Razão Lá em São Paulo Grupo Razão Grupo Razão Tem o Claudinho lá Como cantor Ela é fã Lançaram agora Com o Péricles Uma música Grupo Razão Tem uma história também Essa rapaziada E aí tem Entre os grupos aqui Ela fica bem Bem louca Ela deve estar Possuída em casa Que a gente está falando isso aí Mas abraço aí para a Julinha Deixa eu pegar aqui gente A agenda Agenda não O flyer do evento de amanhã Deixa eu pegar o evento de amanhã Rapaziada Vai pensando mais um som aí Para a gente finalizar Faltam dois minutinhos Para entrar a música Lá no canal Oficial Do Vem Que A Samba Viu gente Vai lá para o Youtube Já daqui a pouco Vai ter um lançamento aí Deixa eu pegar o flyer aqui Do evento de amanhã De amanhã não De domingo Para mostrar para o pessoal aqui É não estou conseguindo pegar aqui o flyer gente Alô meu amigo Anderson Não estou conseguindo pegar o flyer aqui Mas deixa eu ler Para o pessoal que está aí curtindo a Rádio Nova Metrô Deixa eu pegar o flyer aqui Deixa eu pegar o flyer aqui Para mostrar para o pessoal Que tem aí Alô Jana Que lhe abraço para você Todos free Venda de bebida no local Vem Que A Samba Pega essa Felipe Martins E Samba Pocket Vai ser na Avenida Bento Gonçalves 4301 Silva Lanches Em frente a PUC Beleza gente Eu acho que eu sei onde é esse espaço aqui Onde teve um pagode lá Deixa eu mostrar para o pessoal aqui Esse aqui é o flyer Vocês vão conseguir ver Mas está aqui Só curtir o Vem Que A Samba Rapaziada que está bombando Aliás São Paulo Com vários grupos de samba também Contra o batuqueiro Se destacando bastante Estaremos com eles Sábado dia 28 Lá no Futebol Rapaziada boa Tem vários grupos lá também Surgindo né Vários samba Tem segunda sem lei Que eu gosto muito também Segunda sem lei Que a gente tem um pagode Todo sábado no futebol E aí teve segunda sem lei Teve já Encontro de batuqueiro Vamos fazer agora Sábado novamente Esses dias Marcelinho Freitas Estava lá né Opa Marcelinho Marcelinho faz tempo Que não vem hein Salgadinho fez lá também Um sábado com a gente Os pretos Os pretos São Paulo é louco né cara São Paulo é louco Oi Leite e beijo Que legal Leite moça Alô Leite moça Deixa eu pegar os recados aqui pessoal Que isso Leite moça hein Leite moça Seus lindos aí Abraço Leite moça Que isso Abraço irmão Thalita Ferreira também Julinha vibra com a gente Quem mais Domingo tem também Tem a Josi Reis A K Nietzsche Nietzschelli Que nome é esse aí Nietzschelli Amo muito Sucesso Sempre meninos Nome bonito hein Nietzschelli Nietzschelli O nome dela aqui Júnior tá convidado pra domingo Ir comer uma carne E curtir esse samba do bom Tá aí o Anderson Nunes Que legal hein Melhor grupo da Zona Sul Que isso gente Que legal Que legal Gente o que a gente vai fazer aí Antes eu preciso passar aqui as redes Vem que é samba né Só botar lá Arroba Vem que é samba Uma bandeirinha ali amarela Uma logo amarela Logo amarelo Já segue lá Tá aí Já marca aí Ô Anderson Marca aí nos comentários aí Vem que é samba O pessoal sair daqui E já ir seguir lá Canal no Youtube mesmo As coisas se inscrevam lá Já tá saindo hein gente Já tá subindo aí Já deve estar em contagem regressiva lá Deve estar em contagem regressiva aí Uma pena que a gente não consegue colocar aqui Já saiu Saiu aí Tá rolando Já tá bombando aqui Que legal Tá rolando aí A nova música Qual o nome dela Música nova Dose de emoção Vamos finalizar com ela Vamos fazer com ela Vamos fazer com ela Então tá aí gente Rapaziada do Vem que é samba Daqui a pouco no Espetinho A partir das 9 horas Amanhã tem Rádio Conceito Amanhã Domingo tem Samba dos Danatos Obrigado pela audiência de todos Pela companhia de todos Obrigado Júlio Obrigado meu parceiro Tamo junto Vamos tirar essa onda domingo hein Agora tudo desanado Vai ser bom Música nova hein Vamos lá Já tá lá hein gente Corre lá no nosso canal do Youtube No Spotify No Deezer Adicione na sua playlist E se inscreva no nosso canal Vambora Vai vai Eu estou feliz da vida Tudo culpa do amor Eu sou de medida Mudar meu interior Com sentimento de paz Tomou conta de mim Depois que eu te encontrei Revir os meus conselhos Me regerrei Amor Eu estou amando alguém Que me ama também E me enche de paz Amor Você chegou pra revolucionar E consertar meu coração Às vezes acho que papai do céu Exagerou na dose de emoção Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Que bom Eu agradeço a Deus Que bom Eu agradeço a Deus Que bom Que bom Que bom Que bom Amor Você chegou pra revolucionar Me consertar Meu coração Às vezes acho que papai do céu Exagerou na dose de emoção Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Que bom Eu agradeço a Deus Que bom Essa foi a entrevista Da Rádio Nova Metrô Tá aí gente Grande entrevista com o grupo Vem que é Samba Eu vou colocar o som da rapaziada Em seguidinha eu estou de volta Aqui para finalizar o programa Com o meu amigo Sarará Então vamos de Vem que é Samba Abalou Em seguidinha a gente está de volta Bora lá Aqui é o Fabinho do grupo Vem que é Samba E nós também estamos ligados Juntos com vocês Na Rádio Nova Metrô Juntos com vocês